Fala família, here we go again! Estamos de volta aqui no Motovlog Depois de todos esses meses Vamos voltar aos pouquinhos Porque a quarentena ainda Existe aqui em Salvador Já está mais branda Tanto que eu estou indo agora lá na KM Motoshop Fazer uma matéria E algumas lojas já podem abrir Depende do tamanho da loja E claro, não pode ter aglomeração Vocês vão ouvir minha voz um pouco mais abafada Deu com mais dificuldade para falar por causa da máscara Eu estou usando máscara no capacete também Não sei porque eu fiz isso, porque não é necessário Mas eu testei aqui, mas não achei legal não Enfim, vamos lá O assunto de hoje é bem pertinente para a moto que eu estou usando Para quem não sabe, essa aqui é a chiquinha É uma Harley Davidson Iron 1200 Ano 2019 Modelo 2020 E eu quero levantar aqui A questão da eletrônica nas motos Para muitos Para muitos E eu me incluo A eletrônica é muito benéfica Porque traz conforto E segurança Mas para muitos A eletrônica é um problema A eletrônica é em excesso nas motos Porque a eletrônica já existe há muitas décadas Nas motos carburadas Nas motos carburadas A eletrônica já existia com a utilização do CDI Inclusive eu tenho uma moto A Cajiba Elefante 95 Ela tem CDI Que é um controle De ignição De rotação do motor De limitador De rotação E é um dispositivo eletrônico E algumas motos também dos anos Final dos anos 70 Início dos anos 80 Também existe alguns dispositivos eletromecânicos Olha o exemplo da RD350 Com o seu variador de válvulas Eletromecânico E por aí vai Eu só estou contextualizando Para vocês entenderem Que a eletrônica nas motos Não é algo Recente Mas algo já empregado Há muitas décadas Essa moto Em especial Ela é uma moto que Ela ainda é muito crua A linha Sportster Mantém o motor Esse motor Evolution Desde 1986 E essa moto Ela tem um ECU Que faz o controle Eletrônico da moto Inclusive da parte de escaneamento De possíveis erros Elétricos E um ABS Nos dois canais E só Ela não tem Aquecedor de manopla Não tem Controle de tração Não tem assistente de partida Assistente de nada Em especial A linha Sportster Da Harley Davidson É uma linha muito crua E uma das coisas Que me agrada muito Nessa moto É exatamente A questão mais orgânica Da moto Você ainda tem Uma sensação De uma moto Old school Tendo o mínimo De eletrônica Mas também Tem o seu lado Negativo Porque o preço Dessa moto Não é adequado Não é Condizente Com o que A marca Entrega No seu pacote Então você paga Atualmente Quase 50 50 mil reais Nessa motocicleta Sendo que Você não tem Basicamente Nada de conforto E de eletrônica Eu estou arrumando A máscara aqui Por isso que eu estou Com uma mão só E Por outro lado Você tem a Triumph Que eu vou dar Exemplo da família Bonneville Da linha Bonneville Que é uma concorrente Direta A linha Sportster Que você tem aí Uma entrega Muito mais Condizente Em pacote Eletrônico Muito condizente Com o valor Que você paga Na moto Então A linha Bonneville Você tem aí Controle de tração Aquecedor de manopla Que é um conforto Freios ABS Muito confiáveis Não que esse freio ABS Não seja bom Até porque melhorou muito O ABS Dessa linha aqui Da linha 2019 2020 O modelo 2019 2020 Melhorou muito O ABS está muito bom Mas em comparação Mas em comparação As linhas anteriores O ABS Não é muito bom Na linha Harley Davidson E a linha Bonneville Está de lavada Então você tem Controle de tração Você tem diversas Eletrônicas Nessa família Bonneville E com preço Condizente Que é basicamente O mesmo Dessa moto aqui Eu estou contextualizando Para também entrar Na questão De até quanto É benéfico Você ter uma moto Com tanta eletrônica Embarcada Vocês viram Recentemente Um vídeo que eu fiz Com a BMW Do meu amigo Albertinho Santana Que deu problema Com menos de 20 mil quilômetros A moto com 2 anos de uso A moto que é Utilizada no meio urbano E rodovia Nunca foi colocada Na terra Em ambiente extremo De off-road Nunca foi colocado E é uma BMW F800 2018 2017 2018 Com menos de 20 mil quilômetros Ela deu problema No acelerador eletrônico Esse dispositivo Custa 2 mil reais A mão de obra Custou 800 reais Deu um pouco mais De 2 mil Deu quase Na realidade Deu quase 3 mil reais Com tudo Tá E vocês vão assistir O vídeo que eu vou colocar No card Do Albertinho Explicando toda a situação A BMW Ela cobriu Essa Peça Mesmo a moto Já fora da garantia Mas a BMW Não cobriu O custo De mão de obra De troca Que ficou bem salgado No valor De 800 E poucos reais Por um lado A gente Bate palmas Para a BMW Porque ela não fez mais Com a obrigação dela Seja verdade Seja dita Mas ela Pelo menos Ela garantiu Ao seu cliente A troca da peça Que é uma peça Eletrônica É um acelerador Eletrônico E aí Vem a reflexão Até quanto Vale a pena Você comprar Uma motocicleta Com tanta Eletrônica embarcada Com um acelerador Eletrônico Será que é tão Confiável assim Será que você Tendo uma moto Com tanta eletrônica Essa moto Será durável Será que é uma moto Que vai durar 10, 20 anos Como essa aqui Foi projetada Ela não tem Acelerador eletrônico Tudo aqui é no cabo Ela tem cabo Ela tem Embreagem a cabo Ela tem acelerador a cabo Ela tem Os freios Hidráulicos É uma mecânica Totalmente Old school E essa moto E aí eu estou falando Da Iron 1200 Sportster É uma moto Que foi feita Para durar aí 20, 30 anos Sem problemas Aí quando eu questiono Será que uma moto Dessa Uma Big Trail Ou até mesmo Uma linha Bonneville Será que ela aguenta Mesmo a gente Sabendo que é uma marca Premium Uma marca Muito confiável Como a Triumph Ou a BMW Será que uma moto Dessa ela aguenta 20 anos 10 anos Sem dar problema Na eletrônica Então é uma Reflexão muito boa Que a gente faz E que eu estou fazendo Aqui nesse vídeo Para que na hora De você comprar Uma motocicleta Coloque isso Coloque isso Como ponto De reflexão Na hora De você Comprar uma moto Existem modelos Tanto de Big Trail Quanto de Motos Custom Street Naked Esportivas Que dá para você Ter uma reflexão Dessa Dá para você Achar uma moto Que ela tem Eletrônica Mas ela não tem Aquele exagero De eletrônica Que você pode pensar Bom Será que daqui a 5 anos Eu vou ter um problema Será que daqui a 5 anos Vai queimar Alguma parte elétrica Eletrônica Dessa moto E um componente Desse galera É muito caro Por mais que você Tenha seguro Você vai ter que pagar A franquia do seguro E geralmente Uma franquia De uma moto dessa Não sai por menos De 6 mil reais Eu vou dar um exemplo De uma outra moto Que eu tenho E eu estou dando Um exemplo Da minha realidade Que é a Vestron 650 É uma moto Que ela tem Um equilíbrio Muito bom De eletrônica Porque ela tem O básico Na minha opinião Que uma moto Deve ter Uma moto Nessa categoria Que é Crossover Ou Big Trail Também Não que a Vestron Seja uma Big Trail Ela é uma Crossover Mas eu penso Que uma moto Dessas Uma Big Trail Ou uma Crossover Ela deve ter Pelo menos Um controle de tração E freios ABS Para mim Já é o suficiente E a Vestron Ela consegue Entregar muito bem Esse conjunto De controle de tração Em dois níveis Que é o normal E o chuva E o freio ABS Confiável Em dois canais Ela vem também Com um sistema De auxílio de partida Que é bom Mas não necessário Não indispensável Já quando a gente Fala da linha Tiger Ela entrega Muita tecnologia Mas muita tecnologia Com conforto Segurança E aí vou dar Exemplo de algumas Situações Ajuste de De Suspensão Ela informa Calibragem dos pneus Ela dá Manopla aquecida Controle de tração Assistente de partida Acelerador eletrônico Enfim Uma infinidade De acessórios De segurança E conforto Eletrônicos E galera Será que tudo isso Aguenta 10, 20 anos Eu tenho minhas dúvidas Então Fica uma reflexão Pra que na hora De você comprar Uma motocicleta E eu não estou Levantando bandeira Não compre moto Com muita eletrônica Não é isso Eu quero que você Tenha a reflexão Na hora de você Escolher a sua moto Pense Que uma moto Muito recheada Com eletrônica Pode dar Conforto e segurança Mas também pode ser Um BO à vista E um BO bem caro Então faça a reflexão Na hora de você Escolher a sua moto E aí eu não estou Apontando Defeitos de uma marca Em específico Porque todas as marcas Todas Sem exceção Estão sujeitas A erros E defeitos De projeto E até mesmo Erros de lote De algum tipo De fornecedor E aí a gente Está sujeito a isso Então vale a reflexão Na hora de você Comprar motocicleta Pense nisso Reflita Faça a escolha Racional Tentando equilibrar A eletrônica Com o conforto E a segurança Que oferece Com a confiabilidade De uma moto Que tem o mínimo De eletrônica Embarcada Tá certo pessoal Estou chegando já Aqui na KM Motoshop Não esquece Não esquece De deixar o joinha Se você gostou Desse vídeo Se você não gostou Também Deixa o seu dislike Eu peço Por favor Galera Verifiquem A inscrição De vocês O Youtube Está tirando A inscrição De vários Dos meus inscritos Então dá uma olhadinha Se você continua inscrito Aproveita Já deixa logo O like Que dá relevância A esse maldito Robô do Youtube Vê a relevância Da gente aqui E ajuda o meu trabalho E por fim Peço que vocês Participem das rifas Do canal Lá no site ChicoSepulveda.com.br E também Me sigam no Instagram Promoções Dos meus patrocinadores A exemplo Da KM Motoshop Todos os dias Inclusive Eu estou usando Uma jaqueta Uma das mais legais Que é da Racetech Que é a jaqueta do tio Que vocês já conhecem Essa jaqueta Está super confortável Deixa eu colocar aqui Do lado da moto Do Mozão Essa é a moto Do Mozão, galera Essa BMW aí Do Victor Durham E lembrando também A vocês Que lives Todos os dias De segunda a sexta Às 10 da noite Às 22 horas E aos sábados Live da madrugada Às 22h58 Tá bom? Beijo para vocês E até amanhã Valeu Deixa eu sair aqui Para vocês verem a chiquinha Está suja Está aí Beijo, galera E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau